Fala galera, beleza do vídeo de hoje, estamos aqui de volta com Midnight Club 2 Decade Edition aqui no canal E galera, mais um final chegando aqui no canal, velho, dessa vez de mais um mod absurdo do Midnight Club 2 Estamos aqui com 86,7% em Los Angeles, igual falei pra vocês no vídeo passado, aqui no Decade Edition A última cidade do game é Los Angeles, o jogo já é Troll, então ele decidiu, velho, mudar a ordem da cidade Então já vai deixando aí o seu like, vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo E eu quero jogar aqui de veloce, vulgo Salim S7 do Paraguai, vamos continuar jogando, a gente tá enfrentando, galera O melhor piloto do game no modo online, velho, o melhor piloto mesmo do mundo No modo online ele é mais cabuloso que o Sabo, vamos ver se ele vai tancar, gente Aqui o problema é o seguinte, galera Mano, já não tô conseguindo pegar o primeiro checkpoint da corrida Vocês botam o pé que eu não tô conseguindo pegar o primeiro checkpoint Mano, não dá, galera, simplesmente não dá, o carro ele guina, ele guina pro lado E é uma corrida de time Ou seja, a gente vai passar muita raiva nessa corrida Vamos soltar o Nitro aqui, ó Beleza, pelo menos o primeiro checkpoint eu consegui pegar, velho Nitro, save my life, mais uma vez, velho Bora lá, vamos continuar aqui Cadê o próximo, mano? Esse mapinha, como que eu no início eu não tava sem esse mapa, velho? Como faz diferença esse mapinha? Eu perguntei pra vocês na primeira série que eu fiz aqui no canal Se atrapalhavam vocês enxergarem se eu deixasse o mapa aberto Né, na... Ã, 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 é pra cá? Que isso? Ah, que isso, velho Ah, aqui a gente já perdeu, galera Aqui já perdeu, mano Qual a chance de dar bom depois de eu fazer essas cagadas? Vamos por aqui mesmo, não sei se é o melhor caminho É, com certeza não vai ser Nossa, galera, difícil, hein Meu amigo, ó, no final a gente pegou até a rua certa É essa aqui mesmo Agora vamos dar meia volta Ah, tá, ó, tamo indo no caminho certo Só que com certeza não vai ser o suficiente Pra conseguir o... Aqui, 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 aqui Ó, é o bom que a gente faz uma volta de reconhecimento Ah, é óbvio É óbvio que ia ter um pulo cabuloso, né? É óbvio, velho Vamos soltar o litro aqui, então Caramba, galera Difícil, hein? Meu amigo Difícil esse pulo aqui, velho Pera aí Pera aí, velho Caramba, a gente tem que acelerar Mano, é com vo... Ó Olha lá O jogo tá bugando A gente bugou o jogo de novo, cara Meu Deus Que corrida que é essa? A gente aumentou Conseguiu aumentar o tempo Mano, não sei como que até agora a gente tá no páreo, né? Mas vamos lá Vamos continuar até onde dá É bom que a gente vai fazendo o reconhecimento da corrida aqui É impossível a gente conseguir essa corrida de primeira, galera Impossível mesmo Então... Opa, pera aí Vou ficar esperto aqui Ih, galera Aqui já vai dar ruim demais, velho Aqui já deu ruim Será que é... Ó Trinta e quatro segundos, mano Que tempo é esse? Tá, a gente vai ter que dar a volta de novo Vamos dando a volta A gente vai ficar tonta aqui, mano Ai, aqui, 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 aqui Meu Deus, galera Olha essa corrida Aumenta o meu tempo, pelo amor de Deus Quê? Quê? Que checkpoint que é esse? Tem que... Eu tenho que ficar a fazer assim? Ah 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 Que que é isso? Como é que eu vou pegar esse checkpoint, velho? Como que eu vou pegar esse checkpoint? Me explica, jogo Porque eu não sei, velho Eu não sei, jogo Que corrida maluca que é essa? Tá, o primeiro aqui eu peguei a manha, velho Já tem que começar perdendo um mito, né? Aqui já tem que começar perdendo um mito Cara Galera Eu achei, ó As primeiras corridas lá estavam fáceis, mano As primeiras estavam fáceis Agora sim O jogo mostrou Aqui ele veio Meu amigo É isso que ele tava preparando pra gente, né? Agora eu entendi Beleza, mano Beleza Opa Tá Beleza Beleza Tá, e agora? Qual que é o melhor Mano, eu não vou por dentro, galera Eu não vou por dentro, velho Eu acho melhor Ir aqui por fora mesmo Eu acho que é um caminho mais seguro Mais safe Não sei Se é o mais rápido Mas com certeza É o mais safe que tem Agora voltou Voltou Rápido Beleza E agora? Tá, o pulo Boa Boa Bugamos Bugamos Já continuou Já continuou, velho Solta nitro Vamos guardar Dois nitros aqui pra depois, galera Estamos indo bem até agora, hein? Estamos indo bem até agora Tá, já vamos pegar esse lado aqui da rodovia, tá? Eu acho que a gente precisa vir por esse lado aqui mesmo Eu acho que esse lado aqui vai ser mais rápido Ou não Pode ser que eu esteja totalmente errado Ah não, galera Pegamos a manha Pegamos a manha Pegamos a manha total dessa corrida aqui Ó Pegamos a manha total, velho Tá, agora que são elas Agora que são elas, galera Olha isso, velho Tá, peraí, peraí Ah, velho Peraí, nada Caramba Vê como é que eu vou lá pra cima agora de novo Tá, tem uma rampa aqui Nessa rampa aqui, galera Ah, ah lá Ah lá Pegamos Pegamos, velho Ai, será que eu Mano, não é aqui Não é pra cá Não é pra cá Ou é Agora eu tô bugado Agora eu tô bugado Ah Ah Meu Deus, cara Pra onde que é? Ah, velho Pra cá Vamo pra cá Não faço ideia, galera O que eu tenho que fazer aqui agora Que corrida é essa? Nossa, velho Nossa, galera Meu Deus do céu Que corrida que é essa, meu amigo Esse o jogo caprichou Vamos lá de novo, né, galera Porque eu não vou desistir, velho Mais uma vez Eu não vou desistir aqui Meu amigo É cada dificuldade que a gente passa Meu Deus do céu Eu não tenho sossego, cara Não existe sossego na minha vida Mas vamo lá, galera Vamo passar Mas esse desafio supremo aqui Essa corrida Tá bem complicada mesmo Eu não faço ideia Como que eu vou fazer aquela parte, tá? Eu vou tentar fazer algumas coisas diferentes Aqui pra gente ter uma ideia Só pra gente ver, velho A gente vai eliminando as possibilidades Vamo lá Já passei direto? Não Passei Já errei o caminho, velho Caramba Eu já tô errando o caminho Aqui do início do jogo Eu já tô errando o caminho Aí é o problema Se tá errando o caminho Aqui no início do jogo Imagina lá pra frente Como que não vai virar O piseiro que não vai virar Ah, tá Show de boela Show de boela Sai da frente, moço Dá licença, mano Dá licença Me ajuda a te ajudar, né? Mano É aqui, velho Eu tô errando Cara, eu tô errando o caminho fácil O que que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo comigo? Eu vou pegar um caminho aqui, galera Que eu acho que pode ser mais rápido Eu não sei Eu vou testar, velho Eu vou testar caminhos novos Ó Vamos aqui por dentro dessa construção Ó Ai Foi Foi mais Ali, ó Foi melhor Tô falando, mano Foi melhor, galera Foi melhor, velho Não sei se foi muito melhor Mas pelo menos um pouquinho foi Tá Boa Boa Boa, bugamos Conseguimos bugar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou Eu vou passar mal Tô falando, velho Até o final dessa série Eu empasto Até o final dessa série Eu empasto Mas mesmo assim Ainda o New Challenge Foi mais difícil do que esse Na minha opinião, galera O New Challenge E a dificuldade dele É suprema, mano Esse aqui A gente vai, mano Nos trancos e barrança A gente vai indo Vou botar mais um mitra aqui Tá Nessa parte Que começa A ver as complicações Ai, ai, ai Pera aí Agora complicou, velho Essa parte aqui De verdade Eu não sei O que tem que fazer Tem que dar um jeito É, galera Aqui complicou Pra nós, viu Ai Nossa Não, não, não Nossa, cara Nossa, velho Galera Eu tenho que conseguir Pular isso daí, velho Eu conseguindo pular Eu acho que a gente vai conseguir O problema é esse pulo Maldito Meu Deus Como que eu vou fazer isso Nossa, galera Que difícil, cara Quando eu achei Que não poderia ter Uma corrida mais difícil Do que a corrida impossível Eles me mandam Uma corrida dessa Nossa Aí fica difícil pra mim Enjoel Tenha dó Tenha piedade, cara Meu Deus do céu Mas vamos lá, galera Nós vamos conseguir, velho Pode marcar aí Eu vou conseguir Eu demoro Mas no final Eu consigo Pode ficar tranquilo Ó Aqui eu solto o lito Eu botei nesse caminho Que a gente fez, tá Passando aqui Por dentro da construção Vamos ver se eu consigo Replicar ele aqui Não foi tão bonito Igual foi da primeira vez Mas já tava Ai, ai, ai Cuidado com a Kina Cuidado com a Kina Principalmente pra mim Que sou o Kina King Ai, só pau Eu não vou falar nada Galera Eu não vou falar nada Vocês tão vendo O que que tá acontecendo aí Eu não preciso falar nada Eu não preciso falar nada O jogo por si só Já fala por mim A gameplay por si só Já fala por mim A palhaçada Não tem limite Cara A palhaçada Não existe limite Quando eu acho Que tudo Que eu já vi De tudo nessa vida Aparece uma corrida Dessa Pra acabar Comigo É só isso Vou dar o lito Quero nem saber Aí vai que eu preciso Do lito mais pra frente Também Aí eu tomo Aí eu tomo Mas vamos tentar Ai, ai, ai Essa guinadinha Que eu não podia ter dado Essa guinadinha aí Que eu não podia ter dado Meus amigos Aqui eu já errei Muita coisa, velho Nossa, eu fiz uma corrida Tão bonita anteriormente Aí, ó Não foi a última Que eu tô falando, não Mas uma das que eu fiz Aí foi tão da hora, mano E agora a gente já tava Calhando é tudo Tá, pelo menos Ah, velho Por que que você perdeu Tanta velocidade Assim, Salim? Que isso, mano? Tá, vou tentar Mandar um driftzão Aqui, ó É, não foi o drift Que eu queria Nem perto de ser, velho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não tem como, velho Não tem como É muito troll Olha o trânsito Eles me colocam O horário de pico ainda E eu na contramão Aí é pra acabar tudo Ai Calma, calma Aqui é muita calma Boa Que? Eu voltei Eu voltei pra rodovia Não era pra voltar, cara Pelo amor de Deus, jogo Por que que eu voltei pra rodovia? Ah, galera Não 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 Não, cara Sai Meu novo, mano Velho Tudo que eu queria Era cair Desse daqui, galera A gente conseguiu Fazer o mais difícil Que era pegar O checkpoint, velho E agora eu não consegui Mano Tá Cai Só que agora o tempo Já era, né Eu não paro de capotar Não paro de capotar Ah, mano Ah, velho Olha lá o tempo, mano Olha o tempo, galera Pra cá Olha lá Que palhaçada Olha o checkpoint A gente Ainda peguei, cara Caramba, velho Caramba, galera Olha o jogo Que vocês gostam Que eu jogo Tem um ano Tentero 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri